Fala Galeta Fala na Jh e hoje mano eu tô aqui com o nosso segundo episódio da série de Ben 10 Proctor of Yard Mas eu acho que é assim cara, até hoje eu não aprendi como é que eu faço esse negócio não Mas vamos começar mano aqui cara, uma vez a gente conseguiu né cara, derrotar mano, aí cara Ooooooh, simplesmente com aquele robô gigante lá mano Mas cara, agora mano, parece cara, que tem uns soldados aí mano Que mano, eles estão também cara, com o poder do... de um alien também tá mano Então cara, vamos enfrentar esses soldados aí mano, mas antes de enfrentar esses soldados aí cara Vamos né mano, apertar aí do botão do like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber todos nós, tá cara Então mano, vamos começar aqui né cara, sem mais enrolações mano Vamos lá Vamos lá cara, eu tô aqui mano, eu tô... calma, eu vou me deixar aqui né mano Messa vez eu acho que é esse aqui mesmo mano, que é o negócio Ó, é x, eu acho que é x mesmo É continue, a gente vai continuar cara Continua, eu não sei mano, eu tô perdido cara, calma aí Eu acho que é esse aqui mesmo Aí mano, tá vendo, essa aqui foi a foto da família né cara Da família Max, acho que é Max mesmo né Sei lá, mas foi a família aqui cara, aqui tirar uma foto Agora a gente vai aqui cara, pra outra né mano, pra outra coisa que tá limpa ainda assim de uma foto, mas depois eu vou tirar a foto né cara Então vamo lá né mano Vamo lá 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 Cara, pra viagem, mano Pra gente ir, cara Enfrentar aqueles soldados, mano Que eles dizem que tem, né, cara E, mano, agora a gente tem, cara Olha o que a gente tem, mano, o XR8, cara É isso, mano E pelo que eu vi, cara, tá, mano Eu tenho um poder assim Cara, que dá pra voltar assim, mano É isso É muito maneiro, cara A gente só tem esse poder Mas mais, tá, a gente vai adquirir mais poder Isso com ele Nossa, mano O soldado, cara É agora que eu tenho que enfrentar esse soldado aqui, mano Toma Toma, mano Nossa, mano, o ataque de um XR8 é muito bom, cara Olha isso Adorei, mano, o XR8, que coisa boa Não Vou matar a gente Não posso deixar ele matar a gente Mano, esse soldado é muito esquisito, cara Olha isso, hein Ele bateu a mão, hein Vai dar um soco na gente Coitado de mim, cara Soldado, você não tem pena de mim, não Soldado Amor de Deus, soldado Não faço isso, não Aí, mano, a gente pode ir, já Beleza, mano Mas soldados Toma Não, cara Eu vou morrer, mano Não, isso, mano Agora sim O soldado Mais perigoso ainda Aquele tem um ex, né, gente Não, eu tiro o inimigo Nossa, mas vida É muito dano Caraca, calma Toma E agora Ah, mano, não tem nada Mano, calma Eu vou tentar fazer Ai Não Eu perguntei Ferrou 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 Boa Mano, eu pensei que tinha morrido 2,40 Toma Toma você também Se não acertar mais vezes em mim, não Toma Agora sim Toma Mano do céu É muito soldado O caso tá aqui Muito melhor Pode ir, né Beleza Quebra aqui Boa Vamos, tem que ter que poder Sim Caraca, eu não vi muito rápido Quebra esse negócio aqui Pra ganhar XP Beleza Não, mano Eu não consigo pegar mais Que a gente tem Não É porque Eu preciso lá Mano Um soldado de espada Cara, eu tô perdendo O cara já dá Já dá muito dano Um soco mais do que a espada Deixa eu ver o dedo Caraca, mano Caraca, mano Ele também tem o poder Muito bom Esse poder Toma Toma Sim Deu dano nele Toma Nossa, mano Esse poder é muito bom O cara Joga pro jogo Joga pro jogo E agora Tem mais não Não, mano Não teve a sua pena Tem mais Sabia Toma Mano, o robote vai descarregar Porque eu vou rápido Pegar XP Aqui Pegar XP Pega mais XP aqui Isso Tá carregado De novo Toma São soldados Mano São muitos Não É um robô Enix É muitos soldados Nossa Toma Toma Não 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 Vou correr Esse poder tá muito dano Esse poder tá muito dano Beleza Toma Vou pra longe Vou pra longe Beleza Vou pra longe Toma Toma Agora sim Nossa Agora Toma Toma Essa Mão Tô travando Um pouquinho Eu vou Eu vou Pensando É muito Boa Gente Ai Não Gente Eu vou Morrer Toma Não consigo nem Bater nele Não Toma Não Eu não quero dar um super chute nele Pronto Morreu Rodou 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 Tá vendo Gente Vamos matar Muito mesmo Toma Boa Conseguimos Conseguimos Quebra aqui Ou aqui Tem que fazer um para-cú Gente Fazer um para-cú Você pode ter muito bem Será que eu consigo quebrar? Coisa boa Animação boa Gente Peguei Agora Será que eu vou subir aqui? Boa Montilha Muito bom Toma Agora tá rodando Agora tá rodando Mais vipo Pode Tá começando a travar Quanto foi? Tá já vizinho Mas tá bom Continuar Acabando Esses soldados aqui Vamos continuar Acabando Esses soldados aqui Não vou poder Eu vou escolher R8 Porque até agora É o melhor que tem É AAS Vamos ver AAS Nossa mano Agora tá rápido Agora Toma Aqui eu já sei A gente vai usar o cuba-to-uba Que a gente viu No último episódio Mano Tá muito rápido O negócio Tá bom Vamos empurrar aqui Sempre devagar Pra mais A gente vai ter que usar o bala-de-canche Não tem o bala-de-canche Infelizmente Nossa mano Esse negócio aqui Acho que a gente tira a bomba Isso mesmo Tipo a bomba Toma Agora o cuba-to-uba-to-me é forte Ai Não sei Que vai dar A gente não se fez Manda o robô Manda o robô Roubou Ai Lento Sai Mano Eu morri Gente Não Cara Primeira morte do Ben 10 Mano Qual foi Mas tá bom Tá bom Eu vou tentar De novo Vamos tentar de novo Mas agora Não vou matar eles Mano Não precisa empurrar isso aqui Cara Essa Bade Aquela mesmo Não lembro Eu só acho XR8 XR8 É mais forte Espera XR8 Toma XR8 Toma A pá pra baixo Toma Toma Boa mano Esse poder É muito bom XR8 Toma Vai embora Matei mano Finalmente Beleza Ah mano Calma Tem que usar esse poder Que o XR8 Uuuu Não Tá Deve Ah sei lá Mas eu acho Que não é pra fazer isso Então eu tenho que Essa pedra Quatro braços Vamos lá Quatro braços Vamos lá Forte cara Se você Você tá Com raiva De uma pedra Você tá Com raiva de uma pedra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos XR8 Vamos com o XR8 Vamos com o XR8 Que é mais forte Do que o 4 braços Que tem que usar o poder Mano Eu acho Que eu tô pensando Aqui gente Será que esse poder Cara É só do 4 braços Que deixa mais forte 4 braços Não Não mano Não é só 4 braços Não cara Todos os almas Olha só O robô Acho que matava Tudo a gente Né gente Agora eu posso Matar com 1 Cara Então ele deixou A gente com força No 4 braços Ou não Ou ele deixou Mais forte Vamos pegar aqui Mais né Toma Tá matando eu Cara Isso me deixou Muito chato Mano Sai daqui Ai Não 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 Deu Para se salvar Calma Não morri Não É pronto Caraca Tá muito rápido Agora Que isso Caraca Tá muito Isso Agora sim Agora eu consigo Ah não Não é possível Sai Mano Agora Vou tentar derrotar Isso aqui Sai Super rápido Super rápido Super rápido Nossa Mas acho que Deixa mais rápido Ah não Qual foi Tá bem rápido Boa Voltou mais rápido Tá mais rápido agora Toma Bichinho Pronto Tem mais Tem mais aqui Não Mano Tá agora A carota É rápido Cara A carota É rápido Eu vou morrer Cara Aqui Eu não vou Bagulter Esse bicho Eu sabia Eu preciso Correr Qual foi Consegui Obrigado Voltou rápido Uhul Toma XR8 Boa Acho que aqui Tem que empurrar Essas pedras Tentar empurrar Essas pedras Aqui Esse aqui Até aqui Abriu forte Agora eu quero ver O que a outra pedra faz Que eu vi Tem que ter outra pedra aqui Calma Não tem aí pedra aqui Tem esse negócio aqui Eu acho que é uma sala de XP Vamos lá pegar XP Vamos pegar XP Toma Caraca Mano Vocês viram É muito rápido Beleza Vamos embora Mano Como é que eu fico Aqui em cima Boa É bugado Mas consegui Beleza Vamos pra lá Pegar XP Tem aqui XP é muito boa A gente quer recuperar Na nossa vida Aí quando tiver muito vilão A gente já tá preparado Uhul Mano Será que vai ter Aquele negócio Que a gente brilha azul Cara O XR8 Mano Eu só fui eu falar Cara Olha isso Eu só falei O que aconteceu Toma Agora eu tô super forte Uhul Agora tá rápido também Ah não tá rápido não É meu Eu para de rapar Fica mais rápido Uhul É meu Eu para de falar Que vai estar rápido Fica bem É azar gente É azar Mano do céu Nossa mano Que susto Eu pensei que eu ia morrer Cara Aposto que isso aqui Vai cair também Sabia Boa Um que partiu Com aquelas bolinhas amarelas Quando eu sei o que é até hoje Como é que sobe aqui Como é que sobe aqui Beleza Não Eu não consegui tudo Aí pega Mano O que significa Essas bolinhas amarelas Gente Comenta aí Pelo amor de Deus Gente Eu não sei O que significa Essas bolinhas amarelas Não É É melhor desistir De pegar Essas bolinhas amarelas Eu já peguei Toma Ah mano Não tá Agora eu tô devagar Qual foi Tá devagar É um pouquinho Mais rápido Toma Mano Esse bicho aqui Cara É um pouco mais difícil De matar Mas olha só Já matei É um pouco mais difícil Mas não é tão difícil Que deu muito Vamos conseguir lá Mano Vamos lá Vamos lá Boa Pulei aqui Não Vou usar quatro braços Porque o lugar do braço É bom pra pular Bom Definitivamente não é Não é um ótimo Pra pular Vamos quatro braços Pula cara Vamos lá Pula Vamos Toma Toma Mano Eu aposto Cara Que quando fica rápido É porque é muito vilão Ou não Isso aqui Cara O bicho tá tendo Perfurar tudo Olha daqui Ah mano É melhor quatro braços Não É melhor De filé É ruim Toma Robozito Não é robozito A robozito Aquele fio do robozinho Mas eu acho que não existe mais não Cara Aquele fio do robozinho Ou será que existe Isso mano Tá um bocado de coisa Eu vou usar o XR8 Mano Que no caso Cara Aqui Pera aí Olha Eu acho que é XA Eu acho que é isso Vou tentar Não 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 Eu não posso morrer Eu não posso morrer Acho que é XA Opa Eu gostei Isso aqui Toma Eu gostei Mano XA Ah mano Tá rápido Aposto que aqui Aqui Vai ter O negócio Ah não Perigoso Acho que é perigoso Acabou Usando de batalha Sabia Mano Tá super lento Cara O negócio Tá super Travado Mas eu vou conseguir Gente Eu vou conseguir Mesmo que Tá tudo travado Eu vou conseguir Matar esse bicho Aqui Deixa eu Pegar XP Toma Beleza Deixa eu fazer Aquele golpe Não Cara Eu vou morrer Mano Os bichos Não Aquela bolinha Aquela bolinha É melhor Vai morrer Ai meu filho Desaportadeu não Vamos Morre Nossa Agora dou super golpe Todos esses bichos Que caem no chão Não tem Isso Matei todo mundo Que isso Que roubado Surgem mais 3 Que roubado Isso aqui é muito roubado Morre Super grandão Morre logo Boa Morreu Aqui também Não mano Não 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 posso Não pode Não pode ser Não vou morrer não Não vou morrer Tá Não vou morrer Mano Que sorte Caralho Carregou Relógio Carregou Relógio Carregou Toma essa Grandão Morreu o primeiro grandão Esse grandão aqui Cara E os outros dois Acho que tem 3 Tem 3 Tem 3 Tem 3 Morre o grandão O grandão morreu Gente Finalmente Mano Da bica Aqui tem muito XP Não Não posso morrer Por esses biquinhos Não Não Eu já Mano Eu não sei Quanto Eu já Rejuntei Cara Não sei Calma Calma Desviei Morreu Esse bicho morreu Esse bicho morreu Beleza Finalmente Eu consegui Mano Zerei Zerei Tá mano Vamos ver Bom gente Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Tá mano Bom mano Esse daqui Cara Foi mais curto Do que o episódio 1 Tá mano Mas cara Pelo menos Né mano Gravei aí Tá cara Eu precisava pra vocês Dá umas travadas Mas por mais que eu vou configurar o jogo Tá cara Pra não travar mais Tá bom mano Então cara Se você gostou desse vídeo aí Mano Deixa o like Escreva no canal Ative o sininho Para receber todos os novos aí Tá mano Então cara Mano Só vamos esperar acabar aqui Mano Bom Já acabou Bom mano As fotos ali Cara O cara tirou bem 10 Segurou a máscara Né cara Do soldado ali Mano Pra assustar Aguem Aguem simplesmente Né cara Correu ali Com medo Muito legal Cara Mas mano Um só Né cara Salvo aqui Mano Beleza Cara Mano Jhgamer E eu Fui Tchau 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 Tchau